Oi, trailerandos! Tudo bem com vocês? Bom dia? Bom dia? Muito boa noite, boa madrugada! Olá, trailerandos! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal mais uma vez! O vídeo de hoje é sobre a nossa próxima viagem! Vamos ao Uruguai! Vocês vêm com a gente! Bom, então é o seguinte, na verdade esse vídeo a gente vai mostrar pra vocês a preparação que a gente fez, né? Pra viagem, que a gente tá fazendo, na verdade. Esse fim de ano tem sido um fim de ano bem corrido, com muitas coisas aconteceram na vida da gente. E aí a gente tá tentando se programar, mas se usa fazer esse trabalho, família, Natal, corre-corre, enfim. E aí a gente tá fazendo, tomando algumas providências pra viagem pro Uruguai. Então, o intuito é mostrar pra vocês como se faz o planejamento de uma viagem, né? Como a gente faz, né? Porque muita gente tem dúvida, ah, como é que é? Como é que se faz? Pergunta, ah, e aí? Vocês veem onde vão ficar, onde vão parar, qual o roteiro, como é que vocês fazem isso? Então a gente resolveu mostrar pra vocês como é o nosso método, né? E depois cada um adapta o jeito que achar melhor, né? O que a gente notou foi o seguinte, existem muitas pessoas que elas são muito inseguras na hora de sair pra viajar com o trailer, numa viagem mais longa, né? Tá acostumado a ir até o camping, voltei, é engraçado, porque isso acontecia com o barco, né? Quando a gente tinha o veleiro, tinha muita gente que tinha veleiro nas marinas próximas, amigos e tal, mas as pessoas morriam de medo de fazer uma coisa mais longa. Então elas iam até uma ilha ali perto, há duas, três horas, fazia lá o piquenique, dormia, voltava e acabou, ia pra casa. Não iam pro, sabe, não viajavam, ia pro outro estado, ia pro Rio de Janeiro, ia pra Santa Catarina, ia pra Bahia, passava a noite velejando. Então a gente tinha muita insegurança dessas pessoas. E talvez essa nossa vivência nos tenha trazido segurança suficiente pra hoje estarmos super tranquilos, né? Você dorme num bar, três dias indo pra Broglie, o barco no meio, por tempo ruim, chacoalhando, só nós dois? Então o trailer é muito mais tranquilo. Mais tranquilo. Então assim, primeira coisa, assim, não tem o que temer, porque você acaba tendo locais de pernoite, nem que seja num posto 24 horas, ou... Então esse é o primeiro cuidado, né? É assim, é ver mais ou menos o roteiro que a gente vai seguir, e aí ver pontos de parada. E uma coisa que eu aprendi no barco, e que a gente usa também, é a seguinte, é vão ver vários pontos alternativos. Porque sempre pra dar o pepino, não, vou dormir ali em tal lugar, e chega lá e dá o pepino. Ou não pode, ou tá lotado, ou fechou, ou qualquer coisa, ou você não chega, ou você chegou muito cedo e quer aproveitar a viagem. Então, esse levantamento de pontos de parada, de pernoite, é a primeira coisa que a gente fez. E com alternativas. Bom, antes disso, dos pontos de parada, vamos ver o roteiro, né? Como é que a gente decidiu o roteiro? A gente quer ir pro Uruguai, vimos as cidades que a gente quer ir, e primeira coisa, o Waze, né? Quais são as opções? E no Waze, existe um mecanismo que você pode colocar, rotas alternativas. Então, ele te dá vários caminhos. Então, a gente começou a pesquisar, ah, por aqui seria melhor, por ali seria melhor, né? E decidimos um roteiro. Junto com o Google Maps. Não é isso? Então, assim, você coloca... A primeira coisa que eu fiz foi assim, bom, a gente vai entrar pelo Chuí. Então, eu coloquei, da minha casa pro Chuí, qual é o caminho mais rápido que a tecnologia me indica? E aí, prum, deu lá um caminho. E a partir disso, você começa a ver alternativas. Você fala, não, mas esse caminho, por exemplo, que foi indicado como mais rápido, é pelo litoral. Só que a gente já desceu, né, fim de ano pro litoral, passando por Santa Catarina e tal, e aquilo é um horror, fica entupido, como todo litoral do Brasil. Primeiro de ano, nessa época, fica tudo parado, serra parada, estrada congestionada. Então, a gente optou por passar isso um pouco mais pro interior, né, e fazer a viagem. E aí, você começa a ter algumas alternativas. Você pode ir pra uma cidade, pode ir pra uma cidade, pode ir pra uma estrada, pode ir pra outra estrada. Então, a gente estabeleceu, na verdade, três roteiros, né, dentro desses roteiros, as paradas, né, então, olha, vou dirigir no máximo cinco horas por dia, pra gente chegar logo no Uruguai, né. E aí, quais são os roteiros, então, quais são os locais de parada nas primeiras cinco horas, nas segundas cinco horas, se eu for por aqui, se eu for por ali, e vamos anotando. Só um adendo, os cinco horas pro Waze ou pro Google Maps, não são cinco horas que a gente fica efetivamente na estrada, porque você puxando o trailer, a viagem acaba ficando muito mais longa, a gente precisa fazer algumas paradas, precisa ir mais devagar do que seria o limite que o Google indica, né, porque ele bota lá o limite de 100, 120, dependendo da estrada, e, na verdade, a gente leva sempre mais tempo do que é indicado. Então, a gente colocou pra nós um limite de cinco horas, o que dá até sete, que é o nosso limite. De cinco a sete horas, eu não puxo o trailer, só ele dirige, então, é pesado, né. Mas aí tem também essa, a gente, uma outra característica das viagens que a gente faz é a liberdade que a gente também aprendeu na época da vela, que é o seguinte, tá bom, fica, tá ruim, sai. Então, o Mini Pantanal, por exemplo, quem segue a gente, tem vídeo aí sobre o Campo Mini Pantanal, é um lugar que a gente ia fazer um pernoite e vamos ficando três, quatro dias, porque a gente gostou, achou maravilhoso e ficamos. Então, a gente vai sair com a intenção de, na verdade, curtir o Uruguai, não ficar, porque a gente tem um tempo restrito, são 30 dias de férias, e a gente não quer ficar perdendo, não quer perder, mas assim, porque a gente quer gastar mais tempo no Uruguai, e aí talvez, se sobrar tempo, na volta a gente vai pingando, parando um pouco mais, até porque na volta a gente vai estar mais cansado, né, e vai precisar dar uma parada para descansar. Então, essa liberdade, né, que é outra característica que a gente tem quando a gente vai viajar. Então, a gente vai, mas vamos por ali, vamos por aqui, olha, falaram que lá tem um lugar legal, vamos conhecer, já estamos aqui, vamos lá, então espera mais um dia e tal. Então, esse foi o primeiro grande rascunho na nossa viagem. Segunda coisa, a gente participa de uns grupos de WhatsApp, né, de proprietários de Unibergo, de campistas, de trelistas, etc. E aí eu comentei lá, gente, nós estamos querendo ir para o Uruguai, alguém tem alguma dica aí e tal. Comecei a trocar ideia, procurar informação com as pessoas que já são no meio, que já tivessem mais experiência. E aí uma das pessoas do grupo falou, olha, a gente tem um grupo que está indo para o Uruguai, e a gente criou um grupo de WhatsApp, então vou te colocar lá. Ah, legal, aí fui para esse grupo que está indo para o Uruguai. Eles estão indo, na verdade, por cima, lá, por uma outra cidade. Por Foz, né? Estou indo por Foz. Lá pela altura de Foz do Iguaçu, por isso e tal. Mas tem muita troca de informação, né? Então, você captar as informações, trocar ideia com quem já é mais experiente. Lá, por exemplo, tem um outro Ricardo, né? Xará. Tem vários Ricardo, né? Mas um deles mora na fronteira. E ele já foi 20 vezes para o Uruguai. Então, ele tem muita informação legal, tipo, como é que é a fronteira, o que pode, o que não pode. Ele deu dicas bem legais. Deu dicas bem legais. E Ricardo com dois Cs. Rick Ricardo. Então, por exemplo, uma das coisas que você precisa quando você vai para o Uruguai, ou para o Paraguai, ou para a Argentina, é um seguro chamado carta verde. E você precisa prevenciar isso, senão você não entra. Na fronteira te pedem. Cadê o seu documento do carro? Cadê a sua identidade? Cadê a carta verde? Você tem que apresentar a papelada. E a carta verde é um seguro, você precisa pagar. E isso a gente descobriu que dá para fazer pela internet. Então, eu já fiz antecipadamente. Paguei, veio o certificado, o seguro, você escolhe a data. Então, eu quero que o meu seguro fique valendo do dia tal ao dia tal. E ele é cobrado por períodos. Pode fazer uma semana, pode fazer 15 dias, pode fazer 30 dias, pode fazer um ano. E aí o valor é de acordo com isso aí. E esse site, eu vou deixar na descrição, é um site que, pelo que o grupo falou lá, pelo que eu entendi, é o mais barato que tem aí. Então, você pode pedir para o seu corretor. Ou pode fazer lá na fronteira mesmo. Nós não fizemos lá porque você acaba perdendo mais tempo lá na fronteira. E a gente queria entrar logo e já está com a documentação toda em ordem. Eu prefiro, eu sou Caxias. Dá para providenciar ou não providenciar antes. Chega lá, dá um pepino, está fechado, depende do horário. Hoje é domingo, não funciona, só amanhã, depois precisa esperar mais um dia. Não quero depender disso. A gente pagou R$242,00, eu acho, por 30 dias. Eu não vou ficar os 30 dias lá, mas como eu não sei exatamente quando eu vou chegar, exatamente o dia que eu vou sair, eu peguei 30 dias. Eu não vou ficar 30 dias, então eu estou acoberto. Dá e sobra. Esse seguro, na verdade, ele não cobre o seu bem. Ele é um seguro só para terceiros. Por isso que talvez ele não seja tão caro. Então, se você bate lá, o cara que sofreu o seu abalgoamento daquele país está coberto pelo seguro que você foi obrigado a pagar. Esse é o sentido da coisa. Então, a carta verde está providenciada. Eu acho que é isso. Por enquanto, a gente está... Eu descobri também o seguinte, ali no... A cidade de Ushui, para onde a gente vai entrar, isso tem um canal de um casal muito legal de Kombi, o Virando o Mundo, que a gente assiste desde tempos. Eles já tiveram lá, o Michael e a Jessica, eles foram de Kombi até Ushuaia. E eles passaram uma parte, porque eles entraram pelo Ushui e passaram por essa rota que a gente vai fazer. Então, a gente também assistiu e pegou muitas dicas do vídeo deles. Vou deixar na descrição aí, quem quiser conhecer, quem não conhece. O cara é muito simpático. E através do vídeo deles, eu vi lá que a cidade do Ushui, ela é aberta. Porque a fronteira mesmo, onde você faz a aduana, é depois da cidade, um pouquinho depois da cidade. Então, até a cidade não tem muito problema. Você passa para o lado uruguaio, dentro da cidade, porque é uma rua que divide. Do lado de cada rua é Brasil, do lado de lá é Uruguai. E ali tem free shop, tem casa de câmbio, tem uma opção de coisa que dá para fazer lá, antes de você efetivamente entrar no Uruguai. A gente está andando, a gente está no Ushui brasileiro, estamos no Brasil. Do lado de lá da avenida, já é Ushui, Uruguai. Lá já é o Uruguai. Vamos ver se a gente consegue um lugar para estacionar, vai ter que ser lá para o final, amor. Então, a nossa intenção é chegar, achar um camping ali perto do Ushui, para poder dar uma circulada dentro da cidade e já começar a curtir o Uruguai ali na fronteira, fronteira mesmo, antes de fazer a aduana. Tem a questão do câmbio, né? Então, uma dica lá do grupo, do Ricardo lá do grupo, é a seguinte, você chega lá no Uruguai, o Uruguai é pequeno, são cidades muito pequenas. Não é toda cidade que você vai conseguir fazer o câmbio. E aí, se você fizer o câmbio em cidades pequenas desse tipo, você acaba perdendo muito dinheiro. Então, é preferível você levar o peso do Uruguai já, ou daqui do Brasil, ou ali da fronteira, que é o que a gente vai tentar fazer, para você já ter como gastar dinheiro lá. Eles fazem a conversão do real, fazem a conversão do dólar, mas acaba sempre sendo o pior para você, porque você depende do quanto o cara quer pagar. Aceita, reaceita, mas eu te pago o que eu quero. E aí, você aceita ou você fica sem aquilo que você quer comprar. E são cidades pequenas, né? Todo lugar que aceita cartão de crédito, então esse cuidado a gente vai ter também. Vamos nos munir de pesos uruguaios antes de entrar no Uruguai, para poder, enfim, ter uma garantia de compras e tal. O pessoal fala que a fronteira, ela é bem tranquila, outros falam que não, que pelo Chuí é mais complicado, mas a gente, na verdade, vai sair de peito aberto, coração aberto, não está muito preocupado com... não vamos antecipar esses problemas, a gente vai para se divertir e vai mostrar para vocês a viagem toda. É isso aí, mais algo. Por enquanto não. Não, por enquanto não. Se houver novidades, entraremos em edição especial. É isso aí, gente, curta o vídeo, deixe seu like, clique no sininho. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito. É isso aí, e a gente se vê... Trillerando. Por aí, pelo Uruguai. Tchau. Tchau.